Bom dia pessoal do canal Gui Cris Trips, eu sou a Cris, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e hoje nós estamos aqui na Praia da Sereia, Praia Mirante da Sereia. Vamos ficar aqui na Barraca do Henrique, essa praia é cercada por Arrecifes e tem um mirante muito bonito que nós vamos mostrar para vocês, então acompanhe o vídeo, fica até o final que tem uma beleza muito bonita nessa praia, vale a pena conferir. Vem com a gente! E aí, dá um oi pro canal aí? Fica aqui na Barraca do Henrique, ó. Aqui também foi numa piscinão natural, ó, com aquela barreira de Arrecifes, ó, e lá tá a sereia do lado de lá. E aí, dá um oi pro canal! Ó, a aguinha é boa! Fica tranquilo pra curtir em família, crianças. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, caminhadinha pra lá? A areia aqui é mais grossinha, não é areia fina, é um pouquinho mais grossa. Olha que linda aquela árvore no meio das pedras. Ah, é a verdade. E aí, as crianças aí, ó, no piscinão, bem tranquilo, não tem onda. Fica bonito esses musgos assim, ó. Vamos lá na árvore. Vamos lá na árvore. Diferente uma árvore nascer assim no meio dessa pedra sozinha. Vamos lá na árvore nascer assim no meio dessa pedra sozinha. Vamos lá na árvore nascer assim no meio da árvore nascer. Vamos lá na árvore nascer. Vamos lá na árvore nascer. Vamos lá na árvore nascer. Então tá, agora saímos da árvore e vamos até a sereia. Vamos lá. 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 Agora a maré está subindo. Vamos lá. 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 Vamos lá.